Primavera na Globo, tudo a ver. Felicidade, a nova novela das seis. Primavera na Globo, Globo e você, tudo a ver. Férias, a Globo é a melhor viagem. Globo e você, toda hora, tudo a ver. A Globo, tira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. 4x4, a nova novela das sete. A Globo é mais Brasil. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver. Hoje, você decide. A Globo, bola o que rola. Dia 30, estreia, a nova novela das sete. Salsa e merengue. Quem tem Globo, tem tudo. De segunda a sábado, Zaza. Globo e você, um caso de amor com você. Amanhã, uma e meia da tarde, video show. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Primavera na Globo, uma nova emoção a cada dia. A próxima atração é recomendada para maiores de 14 anos. Globo, uma nova emoção a cada dia.